Iniciando mais um programa sobre os auspícios da Beca Produtora, do nosso estimado César Feliz Bino, seu proprietário. Agradeço também aos internautas que nos têm acompanhado, as sugestões, as ponderações. Sempre muito grato pelo feedback que nos dão, porque é um retorno valioso. E hoje nós falaremos sobre um quesito muito interessante, porque na vida todos nós temos uma tendência muito forte ao apego. Nós vimos falando em programas anteriores sobre, por exemplo, o domínio do quociente intelectual, o emocional e o quociente espiritual. O intelectual, com os professores Binet e Simon, americanos, que criaram no início do século passado aquele sistema de avaliação do quociente intelectual. Mas depois veio, no final do século, em 1990 e alguma coisa, 94, 95, Goleman, com a questão do quociente emocional. Como é importante ter o domínio das emoções. E, recentemente, com Dana Zoar, mas eu acho que isso não é tão recente assim, porque escolas místicas filosóficas, como os Rosacruz, os martinistas, os teosofistas, já ponderavam sobre essa questão da espiritualidade como sendo, através da nossa glândula pineal, um centro, do nosso centro intuitivo de recepção e percepção de ondas e frequências superiores, que uma hora nós iremos falar sobre isso, não é? Da questão do ponto de Deus, dessa visão cósmica e universal. Então, não é tão recente como o Dana Zoar colocou, mas isso é milenar. Todas as escolas de sabedoria antiga já traziam esse postulado, defendendo que o quociente espiritual e o emocional, são fundamentais para que você realmente conduza a tua intelectividade de uma maneira justa e não egóica. Então, vimos falando em dois programas anteriores sobre o domínio do ego, e hoje nós iniciamos falando sobre o domínio das emoções, principalmente da questão do apego. Nós todos somos muito apegados a essa vida. E centralizamos e focamos tudo no aqui e no agora, no sentido e também, muitas vezes, relevando passado e futuro, mas sempre considerando dentro de uma perspectiva material, quando a nossa perspectiva deve ser de aprendizado e espiritual. Portanto, o desapego é fundamental para o domínio do eco, não é? Por quê? Pois o apego é um dos principais obstáculos nesta consecução. Na medida em que nós nos livramos desse sentimento de posse absoluta, porque nós não possuímos nada em termos absolutos, possuímos sim, em termos relativos, pelas conquistas. Mas todas essas conquistas, todas as riquezas que nós adquirimos, elas devem ser bem utilizadas e compartilhadas para que realmente tenham um propósito positivo dentro de uma visão cósmica elevada. Então, nós devemos nos apegar somente àquilo que é permanente e verdadeiro. E o que é permanente e verdadeiro? Os valores morais, espirituais, os grandes sentimentos, as obras que nós deixamos. Então, isso sim é de um valor permanente. O resto é temporário. Um carro, uma casa, tudo na vida vai ser deixado no dia em que nós partirmos, porque estamos aqui, de passagem. Então, a vida é uma grande passagem e que façamos dessa passagem um elemento de construção e de elevação e de expansão da nossa consciência para patamares superiores. Daqui a pouco, no final, nós vamos falar sobre... eu trouxe esse tema justamente porque ele está vinculado a uma questão de que a posse nos faz mais sofrer do que ser feliz. há pessoas que, muitas vezes, nem possuem tanto e são muito mais felizes do que aquelas que são detentoras de posses, de poder, etc. Porque tudo isso é temporário, é ilusório, é efêmero e depois traz consequências. Então, da maneira como você administra os teus bens materiais, de maneira que você saiba bem conduzir, viver, compartilhar e bem aproveitar isso, aí que está o segredo e o sucesso da felicidade. E uma das maneiras melhores para você se pautar nos princípios da espiritualidade é seguindo as sete virtudes cardeais. Principalmente essas virtudes cardeais. Amor, humildade, caridade, bondade, justiça, moderação. Isso é fundamental. Se você se pautar por esses princípios das virtudes cardeais, você está no caminho da superação e no domínio do ego e das emoções. Serão emoções construtivas, positivas, serão emoções saudáveis. No contrário, você cai numa esfera de negatividade quando você começa a perseguir os pecados capitais, sem querer ou querendo, consciente ou inconscientemente, você começa a se envolver com o negativismo da ira, do ódio, da competitividade, da maldade e todas essas coisas que realmente só te levam para o fundo do poço. E depois você vai culpar a Deus, ao Criador, à natureza, enfim, a outros pela desgraça que você mesmo criou e se infelicitou. Então, felicidade ou infelicidade são estados de consciência e são estados passageiros e momentâneos também. Mas você pode cultivar a felicidade no momento em que você realmente compartilha, você agradece, você vive de acordo com as leis e a observação da natureza. Existe uma situação de um indivíduo, uma história de um homem que morre afogado, porque quando ele cai num riacho, ele está com uma maleta nas costas. E todo mundo vendo aquilo, diz, largue, largue a maleta, largue essas pertences, pois assim você poderá nadar, ficará mais leve, flutuar e sair com vida. Não, o indivíduo insistiu em não largar aqueles pertences e com eles ele foi embora. Então, quanta gente que chega, uma notícia, certamente um dia abriu o noticiário na TV e ali estavam dizendo já de um cidadão que quando ele chegou em casa, a casa tinha pegado fogo e ele viu toda aquela vida que ele construiu, realmente foi difícil, mas naquele momento ele só sobrou. Ele teve uma síncope cardíaca e morreu. Vale a pena? Não vale a pena. As posses e os apegos, eles são muito deficitários, eles são muito contundentes, eles só te levam para uma esfera mesmo, como nós já falamos, de negatividade. Nós não temos nada em termos absolutos, nós temos em termos relativos e essa relatividade é pelo tempo em que nós aqui estamos, nesta vida, marchando, andando, caminhando, em busca de alegrias e felicidades. Portanto, é importante ter, para viver bem, mas não é o ter o mais importante, o mais importante é o ser, é a compreensão, o discernimento e a sabedoria com a qual você compartilha o que você tem, vivendo bem com sua família, com seus amigos, seus irmãos, com a humanidade. Então, a gente tem que ser despojado a uma história aí muito importante do rei Alexandre o Grande. O rei Alexandre o Grande, quando ele estava num estado já moribundo, quase de passagem para o outro lado, ele pediu, ele, como se diria assim, determinou aos seus vassalos que no féretro dele, no caminhar do féretro dele, fossem designados quatro médicos para puxarem pelas alças do caixão, ou levarem pelas alças do caixão. Quatro médicos. Por quê? Porque os médicos nos ajudam a viver, mas não são detentores da vida. A vida pertence a Deus. Então, ele queria mostrar isso, a deficiência, né, de uma pretensão de que, ah, os médicos podiam lhe restituir a vida. Não puderam. Chegou o momento e ele foi. Então, os médicos não restituem a vida, eles ajudam-nos a remediar, muitas vezes, males, até curar, mas uma vez chegada a nossa hora, a missão cumprida, os médicos realmente são seres também limitados. A medicina tem seus limites. Agora, outra situação, ele também, as joias que ele tinha, ele pediu que fossem distribuídas ao longo do percurso do féretro dele. E também todos os outros pertences que fossem amarrados numa carroça, onde se fosse, naquele carro fúnebre, e que fossem se soltando ao longo do trajeto. Na medida em que iam se liberando. Então, ele se liberou de tudo. E depois, um quarto item, ele queria estar, foi, como se diz assim, conduzido com o mínimo de roupa necessária, porque, como ele disse, a gente entra neste mundo nu e sai nu. Então, ninguém leva a nada. Um grande exemplo do rei Alexandre o Grande, um grego, né, um rei grego. Então, isso mostra, né, da superficialidade, a efemeridade das coisas. Então, nós estamos, temos que nos desapegar, porque na medida em que nós nos apegamos e nós aferramos aos bens materiais, e não vivemos direito porque temos medo de perder aquela posse que conquistamos, porque ficamos terrivelmente traumatizados por um ou outro fato, né, eu mesmo já vivi situações muito difíceis, né, até com arma na cabeça. E reagir de uma forma que hoje eu não faria daquela maneira, porque a nossa vida vale mais do que um momento, um bem, um automóvel, um carro, como nos aconteceu. Então, a vida a gente vai aprendendo. E ao longo, vai tentando passar essas experiências a todos, né, porque dentro de uma formação como a gente teve e convivendo 50 anos numa organização filosófica e mística, a gente aprendeu um pouquinho, né, como eu estava a pouco falando com a César, se eu praticasse os 90% do que eu aprendi, eu já estaria muito elevado. Aliás, aprendesse e praticasse, mas como eu aprendi, ficou intelectualizado, muitas vezes no emocional, não estou praticando, 5% ou 10%, quem sabe? Aí, realmente, fica muito aquém daquele potencial que a gente conheceu, que adquiriu, daquela sabedoria, né, que pressupostamente a gente deveria atuar. Mas é muito difícil. Como se diz, falar é fácil e fazer é difícil. Na prática, as coisas realmente demandam ainda um amadurecimento pessoal, né. Então, todos nós precisamos refletir sobre tudo isso. E interessante, né, que recentemente, um quadro bastante, assim, que nos marcou na Itália, um cidadão, um idoso, ele ficou internado, entubado, devido à Covid. E no momento em que ele teve auto, felizmente superou o problema, esse homem tinha perto dos 90 anos, ele foi, o hospital lhe trouxe as despesas daquele tratamento. E eram bem elevadas. Naquele momento, ele olhou e tal, viu todo aquele valor, ele começou a chorar, mas chorar como uma criança. Todo mundo ficou muito preocupado, pensando que ele não podia pagar a conta do hospital. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi por isso que ele chorou. Ele podia, porque ele era um homem bem de vida, um homem rico, e aquilo não significava nada para ele. Mas só que ele, em contraposição, ele viu qual o preço do oxigênio que ali ele utilizou, e quando em toda a natureza ele usufruiu daquele oxigênio divino, da força vital, que Deus lhe deu gratuitamente. E ele nunca agradeceu. Então, ali houve mais um sentimento de remorso, porque nós temos o sol, nós temos o mar, a água, a lua, nós temos as estrelas, nós temos o fogo, o ar, a terra, tudo que Deus nos deu gratuitamente, e nós não valorizamos. Então, quando você vai adentro a uma floresta, a uma cachoeira, a uma praia, você deve sempre agradecer, porque Deus nos deu todos os, como se diz assim, os agregados necessários de valores para nós naturais, para nós termos uma vida feliz e saudável. E a gente fica, muitas vezes, focando em bobagens, em futilidades, porque é eu, 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 meu, nada, nada. Então, tira o eu, o meu, e sublima isso de uma maneira que tudo é nosso e tudo deve ser compartilhado, as amizades, a irmandade, um ajudando o outro. Se houvesse essa reciprocidade, a própria política melhoraria, o sistema de saúde não seria tão politizado, e tudo mais estaria, hoje, dentro de um patamar muito mais elevado, sóbrio, decente, e com todos vivendo em equanimidade, em equilíbrio, dentro de uma paz interior. Mas o ser humano, muitas vezes, merece o que ele está sofrendo e passando, em função da ignorância dessas leis e princípios. Uma outra situação, então, chegando aqui num momento que nós vamos abordar, é que quando você realmente segue o discernimento interior, o eu intuitivo da tua consciência, a voz da tua alma, você age muito melhor do que por impulsividade, por um mero racionalismo. A razão nos foi dada, sim, mas para nós ponderarmos em equilíbrio com os sentimentos, com as emoções internas e aquelas virtudes cardeais que nós já falamos. Quando você faz isso, você entra numa homeostase, num bom equilíbrio. Agora, nós trouxemos essa questão do apego, a pessoa estará ferrada, ligada, muito focada no material, justamente porque isso traz transtornos psicosomáticos e isso reduz, evidentemente, o nível de uma secreção glandular muito importante, que é a timina, produzida pela glândula timo, que é a glândula responsável pela nossa imunidade. Então, quando nós aumentamos a nossa imunidade, nós melhoramos todo o performance e ficamos menos suscetíveis a doenças, sejam elas infectocontagiosas, sejam essas dificuldades todas, porque a gente sabe que pessoas que têm alguns problemas de saúde, como o herpes, por exemplo, baixa imunidade e aflora o problema. E outras doenças de origem psicosomática que, por falta dessa imunidade, por deficiência, imunodeficiência, mal funcionamento da glândula timo, ocorre esse problema. Nós temos 12 centros psicos fundamentais no organismo, são as glândulas. Quando eu vim trabalhar na Ordem Rosa Cruz, aos 20 e poucos anos, eu lembro que lá existia um livro que chamava As Glândulas, Nossas Guardiãs Invisíveis. Depois, na década de 90, um outro livro veio substituí-los, um livro mais atualizado de um endocrinologista chamado Dr. Osdon Wilson, que era Glândulas, o Espelho do Eu. Acho até que esse livro ainda tem remanescentes lá, do acervo da Ordem, inclusive na Biblioteca Rosa Cruz. Recomendo, recomendamos, esse livro é muito importante. Mas há um outro mais atualizado ainda, que é do Dr. Paulo Dupont, um francês, falando sobre as glândulas. Então, nós falando das glândulas, para nós que entendemos o processo dentro da visão mística, vemos as glândulas como paralelas, toda glândula tem uma contraparte psíquica. E essa contraparte psíquica, através do nosso psiquismo, vai gerar a saúde, a homeostase ou os problemas psicosomáticos. E a imunodeficiência vai ser atribuída ao mau funcionamento desta glândula. Timo quer dizer humor, em grego. É uma palavra timo, humor. Então, quando nós estimulamos o nosso timo, esse importante centro psíquico, que se encontra nesta parte superior, aqui, próximo à tireoide. Nós temos aqui as partes superiores dos alvéolos pulmonares. Entre os alvéolos pulmonares e o coração, um pouquinho acima, aqui nessa região, perto desse osso, nós temos aqui a glândula timo. Essa glândula timo, através de um trabalho da própria USP, a gente pode ativá-la de uma maneira fisiológica. Você pode levantar, fazer algumas, como se chama, alguns alongamentos, e em seguida, meio que dobrando-se o corpo para frente, sobre os pés, sem forçar os calcanheiros, sobre os pés, as plantas dos pés, você pode dar algumas batidinhas nessa região. Então, essa é uma estimulação fisiológica reconhecida por estudiosos da USP, Universidade de São Paulo, na área da medicina. Então, quando você dá uma pancada forte e duas fraquinhas, você está estimulando esse centro. É nessa altura que eu estou mostrando aqui. Uma forte, duas fracas. Você pode fazer isso por alguns minutos, ou então você pode contar até 60, 120, e você fez por dois minutos. De qualquer maneira, fisiologicamente, você está estimulando essa glândula. Ao fazê-lo, você pode seguir também o critério místico de visualizar essa glândula do timo, que anatomicamente ela tem uma forma piramidal, uma pirâmide invertida nessa região. Quando nós nascemos da fase infantil até os 7 anos, mais ou menos, ela pesa, e até depois aos 14, na adolescência, ela está em fase de desenvolvimento, ela pesa cerca de 35 gramas. E depois, na idade adulta, ela começa a reduzir-se. E ela é muito responsável pela psicomotricidade do organismo, portanto, ligada ao sistema nervoso. E isso é que gera a questão do humor. Então, quando você tem aquela pessoa bipolar, quando você tem aquela pessoa ciclotímica, que agora ela está bem, daqui meia hora ela está ruim, depois ela está alegre, é aquele indivíduo que torna-se, muitas vezes, entragável e chato sem querer. Mas acontece essa bipolaridade, essa disfunção, porque falta a secreção da timina, que é produzida pela glândula timo, mediante essas técnicas que nós falamos, essa batidinha, a visualização da cor verde, que ela tem sintonia e harmoniza-se com a cor verde da natureza. Então, você visualiza essa cor, faz as pancadinhas, e depois você pode entoar um importante som vocálico, que é EHM, mais ou menos assim. Essa é uma prática mística, Rosa Cruz, enfatizada. A Ordem tem um CD muito interessante, aliado àqueles livros que nós falamos, que é um CD sobre sons vocálicos e o simbolismo do templo Rosa Cruz. E é um trabalho aberto, vendável. A pessoa pode adquirir no setor de suprimentos através do site www.amorc.org.br. Estamos divulgando isso, por quê? Porque a Ordem Rosa Cruz é uma organização ímpar no sentido de um conhecimento maravilhoso, tanto no campo intelectivo, emocional e espiritual. Ela alia todas as propensões, todas as tendências necessárias para o aprofundamento do ser humano. Então, é um conhecimento, como se diria assim, de um valor incomensurável. Então, nós aqui estamos divulgando esse bom trabalho que a Ordem faz, paralelamente ao martinismo, paralelamente à teosofia, à maçonaria, enfim, grandes organizações que podem e que prestam um trabalho privilegiado para a humanidade. Então, sendo favorecidos por isso, nós reiteramos que esse centro psíquico vai ajudar você a aumentar a tua imunidade nesses momentos de tanto lockdown, de tanta politização, de uma epidemia que foi transformada em uma pandemia. O ser humano pode, através dos exercícios, da exposição relativa, né? Um tempo relativo ao sol, a importância da energização, através da oxigenação cerebral, pela respiração profunda, onde você vai absorver a força vital, essa essência vital, também importante para a manutenção e a estimulação de todos esses centros psíquicos. Nós falamos hoje do timo, né? Que é a glândula da... como se diz, imunológica da secreção da timina, que vai te ajudar a viver melhor, a ter um humor mais saudável e você ficar bem com você e com o próximo, com a humanidade. Nós, naturalmente, desses centros psíquicos, dos 12, sete são os principais, começando pelo plexo solar, as supra-renais, o cardíaco, o coração, o timo, a tireoide, a pituitária, que é a epífise, e a pineal... Aliás, a pituitária, que é a hipófise, cientificamente reconhecida, e a pineal, que é a epífise, cientificamente tratada. Mas o timo, hoje, foi o destaque e nós pensamos que essas regrinhas que nós demos agora são muito importantes para você melhorar o teu índice de imunidade com relação a essa estimulação desta glândula centro-psíquico, como nós já falamos. Estamos praticamente no final, gostamos de passar essa mensagem porque pensamos que ela será útil para todos vocês, como tem sido para nós. Então, ficamos, assim, muito gratos, nesse momento, a vocês todos que nos acompanharam, a Vega Produtora, através do César Felizbino, e, como sempre temos enfatizado, ao nosso Criador. Muito obrigado. que nos acompanharam. Amém.